Muito bem, continuando aqui com o Pegasus PDV, nós vamos falar agora sobre o cardápio digital O que é o cardápio digital? O cardápio digital é quando o cara chega lá no restaurante, né? Daí ele recebe um tablet lá, um celular ou um QR Code Então às vezes tem um menu lá, o QR Code já está em cima da mesa, né? Então você aponta o QR Code para lá, navega para algum site e está lá o cardápio digital, tá? No nosso caso aqui, como eu criei o cardápio digital dentro do Pegasus PDV Eu fiz dessa maneira apenas para você ver o cardápio digital funcionando, tá? Você vai então pegar essas duas telinhas aqui, ok? E vai criar um cardápio digital à parte, tá? Daí esse cardápio digital você cria uma aplicação que é para o cliente chegar lá no restaurante E ele carregar essa aplicação automaticamente Ou essa aplicação já vai estar aberta e não pode ser fechada lá no dispositivo E o cara usa aquele dispositivo apenas como um cardápio digital Ou você pega esse cara aqui, essas duas telinhas, essas duas páginas, né? Que é uma tela só, que é uma tela de cabeçalho, de detalhe, tá? E você cria um projeto FlutterWeb, ok? Daí você coloca esse projeto FlutterWeb dentro do domínio lá do restaurante, né? Restaurante albert.com barra cardápio Aí dentro desse barra cardápio, né? Você vai colocar esse teu projeto Flutter, tá? Daí você pode gerar um código de barra lá que aponte para este link, né? O QR Code lá não tem nada a ver com o projeto aqui É um QR Code que você pode criar em qualquer lugar, na internet mesmo, apontando para um link Daí esse link seria esse lá, albert.com barra cardápio, tá? Restaurante albert.com barra cardápio E aí vai entrar aqui no cardápio digital do cara, tá? Beleza, então essas são as opções que você tem aí para criar o cardápio digital para o teu cliente Ah, mas por que o cardápio digital está aqui dentro? Ah, é só para mostrar para você como é que faz, né? Em produção a gente não vai usar esse cara aqui dentro, não Tá? Mas para eu não criar um outro projeto Ter todo um trabalho de criar um outro projeto só para isso Eu criei aqui dentro E aí você utiliza aí a sua imaginação Para utilizar essa tela, né? Para criar um novo projeto Com essa tela aqui Ou tomando essa tela como base, tá? Eu não vou nem executar a aplicação Vou deixar você curioso para você executar E ver como é que é esse cardápio digital, tá? Pronto Onde é que eu estou chamando o cardápio digital? Novamente É lá no menu food Dentro do menu food Está aqui, ó Cardápio page, tá? Você vai encontrar lá uma opção cardápio digital Você entra no menu food Clica no cardápio digital E ele vai abrir a cardápio page Que é essa telinha aqui, ó Então vai observar que essa cardápio page É muito parecida com a mesa page Com a comanda page Nós usamos o mesmo conceito, tá? Então eu não vou nem perder muito tempo aqui Explicando como é que a tela foi feita Porque eu já expliquei como é que a tela mesa foi feita Já expliquei como é que a tela comanda foi feita E é basicamente a mesma coisa, tá? Nós vamos gerar uma série de retângulosinhos dentro da tela Eles vão se adaptar à navegação da tela E dentro de cada retângulozinho desse eu vou ter um produto Um item que faz parte do meu cardápio, tá? Os itens que vão aparecer quais são? Quem vai definir isso é esse método aqui, ó Consultar produtos, tá? São aqueles itens cujo o IPPT é igual a P Produto de produção própria Se for um produto de terceiro, não aparece no cardápio digital Uma Coca-Cola não apareceria no cardápio digital Ah, mas eu quero que a Coca-Cola também apareça no cardápio digital Então você muda a regra desse consultar produtos Aí é com você, tá? Beleza Então no build aqui Eu vou chamar Um getBottenNavigationBar E um getBottenSilverList GetBottenNavigationBar Vai ter um filho Que é o getItemsBottenNavigationBar GetItemsBottenNavigationBar Vai carregar uma lista de itens O getBottenSilverList Vai carregar a AppBar E a grid com produtos A AppBar carrega o texto do cardápio digital E uma imagenzinha de fundo, né? A gente já viu isso lá nas outras janelas A grid com produtos Ela vai carregar aqui o cardápio stack O cardápio stack Ele carrega o cardápio image O cardápio color E o cardápio data São os dados, né? Do cardápio E passa aí a lista de produto montado, tá? O cardápio image Ele pega a primeira imagem do produto O produto, a gente sabe que ele pode ter várias imagens Nós fizemos a aplicação para funcionar assim, né? Mas ele vai carregar apenas a primeira imagem do produto, tá bom? Aqui nessa tela de fora O cardápio color Ele está definindo aí um verdinho Você pode colocar a cor que você quiser E nos dados aqui nós vamos mostrar o nome do produto, tá? O nome e o valor Acho que o valor também deve aparecer, tá? É, aqui tem a parte de cima Parte de cima Nós estamos mostrando o nome do produto E na parte de baixo A gente mostra o valor do item, tá? Beleza E finalmente nós temos o consultar produtos, ó Estou carregando uma lista de produto montado Cujo campo PFT seja igual a P, tá? Depois que eu carrego essa lista Eu faço um laço nessa lista E carrego apenas a primeira imagem Carrego a primeira imagem De cada produto Tá? Eu vou colocando em lista Produto e imagem Do produto montado, tá? Mas só A primeira imagem É o que está acontecendo aqui Legal? Muito bem Essa é a tela de fora Aí você lembra que Tanto a mesa Como a comanda Quando você clica em cima Lá do quadradinho Ele abre uma tela de detalhe Aqui é a mesma coisa O cara clicou na imagem do produto Ele vai abrir esse cardápio Page detalhe Que é bem parecido com as demais Que nós fizemos, tá? Nessa tela de detalhe aqui O que a gente vai fazer, ó Ela vai ter lá em cima detalhes E aí o nome do produto Tá? Então detalhes do hambúrguer Detalhes Da pizza calabresa E por aí vai, tá? Ela tem um botão voltar Depois ela vai ter lá A descrição do produto Acima da descrição do produto Ok? Acima da descrição do produto Nós temos uma Custom Scroll View Esse cara aqui, ó Tá? Nesse cara Nós vamos mostrar Todas as imagens do produto Tá? Então aqui na tela de fora Nós mostramos Todos os produtos Que fazem parte do cardápio Com a primeira imagem Quando o cara entra Clica em um dos produtos Seleciona um dos produtos Clica não Seleciona, né? Com o dedinho dele lá Um dos produtos Ele vem pra essa página interna Aí aqui sim Nós mostramos Todas as imagens Daquele produto Tá bom? Muito bem Aí nós mostramos Logo abaixo A descrição do produto E depois nós mostramos Aqui ainda é a mesma coisa Cadastro a descrição do produto Se não tiver Olha só Tem um todo aqui O código abaixo Se repete No todo Em parte Em produto Persiste Page Tá? O que é isso? Você lembra que lá em produto Persiste Page Tem uma grid Com as imagens do produto Eu copiei aquela grid E trouxe pra cá Que é a grid com imagens Só que boa parte do código Tá exatamente igual Então nós temos que melhorar Isso aqui Eu vou deixar isso também Como um exercício pra você O sistema não vai deixar De funcionar por causa disso Tá? Mas é apenas uma duplicação Do código Tem que ser melhorado Refatorado Tá? Pra nós não sairmos Duplicando o código Na aplicação O restante aqui É igual que nós já fizemos Com as telas de detalhe Lá da comando e da mesa Tá? Ele vai definir A quantidade de cartões por linha Aliás Não Muito Tá? Esse código aqui Ainda é o mesmo Da janela de produto Grid com imagem Definir a quantidade De cartões por linha Imagem e estaque Imagem e color Tudo isso daqui Faz parte Lá da tela Produto Page Tá? Produto Persiste Page Copiei Trouxe pra cá E tá funcionando de boa Ok? Se tiver alguma coisinha Diferente em relação Ao tamanho das imagens Aí Tá? Mas isso Nós podemos Passar como um parâmetro Para um novo método Que nós podemos colocar aí Numa nova classe Num novo arquivo Tá bom? Então eu gostaria Que você pensasse Em como resolver isso daí Qual a melhor maneira de resolver E colocasse lá no Trello Pra mim Tá? Fica aí como um exercício Então é isso O cardápio digital Ele conta com uma tela principal Onde eu carrego todos os produtos Cada produto mostrando a descrição A primeira imagem e o valor Selecionou o produto Ele carrega uma tela de detalhe Com todas as imagens do produto E a descrição do produto Tá? No caso aqui Exatamente Ele mostra a descrição do produto Ah, mas eu queria mostrar mais coisa Não tem problema Você vai Criando outras List or tile List tile aqui Vai copiando essas list tile aqui Vai colando aqui embaixo E vai criando mais opções Você quer mostrar O preço do produto Como ele é preparado Enfim Se tem informações para alérgicos Quanto mais informação você quiser mostrar Você vai colocando aqui embaixo E vai aparecer lá Para o teu usuário Tá? Para o cliente no caso Aqui eu preferi Mostrar apenas a lista de imagens E a descrição do produto Pra mim Já resolve Mas você pode evidentemente Colocar mais opções De acordo com a sua necessidade Tá? É isso então Este aqui é o nosso cardápio digital